Hoje, vamos mergulhar no universo do amor com o livro Vamos Falar de Amor de Natasha Luhm. Este livro é uma exploração profunda e reflexiva sobre o amor em todas as suas formas e complexidades. Natasha Luhm, uma jornalista renomada, nos leva em uma jornada através de suas experiências pessoais e entrevistas com terapeutas, escritores e especialistas, para analisar cada pedacinho das relações afetivas. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Vamos falar de amor a bordo ou amor de uma maneira ampla, prometendo mudar para sempre a forma como pensamos sobre nossas relações. Não existe um mapa para entender o amor, mas é ele que faz a nossa vida girar. Este livro nos convida a entender o amor em toda a sua pluralidade, seja no início de um relacionamento, ao enfrentar os desafios da maternidade ou mesmo no período de luto após a perda de um ente querido. Entre intimidade, amizade, sexo, solidão e dor, as histórias reais presentes nestas páginas questionam o significado de tudo o que perpassa o amor. É um sopro de esperança, uma celebração do sentimento mais temido e valorizado da nossa vida e um convite a amar mais e melhor. Afinal, o amor chega em milhares de formas possíveis só temos que nos atrever a mergulhar nele. Então, se você está pronto para uma viagem emocional e transformadora, junte-se a nós enquanto exploramos Vamos Falar de Amor. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, até a próxima!